Olha só, a recente pesquisa do IBGE mostra o resultado aí desse trabalho lá no estado de Goiás como o quarto maior produtor de grãos do país. Considerado estratégico ali na logística de escoamento, os produtores goianos comemoram a expansão de área agrícola e o investimento em tecnologia e assistência técnica. O destaque da safra é a estimativa de crescimento em mais de 17% na produção de arroz. Vamos conversar então com Cristiane Amorim, gerente de inteligência de mercado da CEAPA, que é a Secretaria de Agricultura em Goiás. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde a todos que estão assistindo o canal Agromass. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Em nome do nosso secretário de Agricultura, Pedro Leonardo Rezende, eu quero agradecer essa oportunidade que o canal nos oferece para falar da nossa agricultura aqui no estado. Nossa, até para trazer essa boa notícia de que o estado goiano tem uma produção de arroz aí em crescimento, mostrando realmente uma força nos grãos, conforme o IBGE constatou. Exatamente. Foi constatado pelo levantamento do IBGE e também reforçado pelo levantamento da CONAB. Essa safra de 2023-2024, que já está caminhando para a finalização, ela iniciou com grandes desafios. Nós tivemos um período de adversidades climáticas ocorrido logo no início, na época do plantio dos cultivos de primeira safra. Vários produtores tiveram, inclusive, que fazer uso de replantio, principalmente da soja, que é um carro-chefe aqui em produção no estado. As chuvas chegaram mais tarde aqui para a gente, porém ocorreram de forma um pouco mais distribuída. Isso contribuiu tanto para a colheita das culturas de primeira safra, quanto para o plantio dos cultivos de segunda safra, que é o caso do arroz também. O que a gente observou nesse processo foi uma substituição, inclusive, do plantio do milho, que geralmente é cultivado aqui na segunda safra, em maior proporção, por outras culturas, como o arroz, o girassol, o sorgo, algodão e trigo, que são culturas tipicamente de segunda safra aqui no estado, que tiveram crescimento diário nesses cultivos e, consequentemente, da produção. Está certo. E, Cristiane, nós temos aqui que a pesquisa, então, mostrou 31 milhões de toneladas para a safra 2023-2024, correspondente a 10,6% da produção nacional e ficando apenas atrás, portanto, de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, nessa questão de produção de grãos, mostrando uma força. Mas eu acho interessante que a tecnologia, o investimento que foi feito pelo estado, também ajudou bastante nesse aumento de produtividade. Exatamente. Nós sempre falamos das condições climáticas, que têm uma influência muito grande em toda a produção, porém, nós também temos que lembrar que o uso de tecnologia, o produtor, nós, na verdade, atribuímos muito esse sucesso ao produtor, que tem investido em uma produção cada vez mais tecnificada, também trazendo a rentabilidade econômica da produção. Também vale destacar o desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias voltadas para cultivo de arroz, por exemplo, do próprio girassol, que foram duas culturas que cresceram bastante aqui no estado. E, além da preocupação também do produtor em seguir programas sanitários e fazer uso de sementes melhoradas e aplicação de produtos, aí entra agrotóxicos, com menor, com menos agressividade. Xena, eu acho interessante que a gente tem visto cada vez mais as experiências no campo, no sentido de que você pode unir a tecnologia, a assistência técnica, que é fundamental para saber melhor época, melhor área. E a tecnologia vem justamente nesse ponto onde o clima talvez seja, pode ser um desafio, a tecnologia ajuda nesse ponto para garantir a produção, né? Sem dúvida. E para incentivar essa aplicação de tecnologia, nós temos aqui algumas instituições que promovem as pesquisas e a disseminação dessas tecnologias, né? Nós temos aqui a Embrapa e a própria Emater, que fazem a transmissão dessas tecnologias, dessas inovações, né? A gente percebe que as pesquisas para o desenvolvimento de sementes melhoradas têm crescido bastante no estado e tudo isso vem contribuindo para esse crescimento, para esse desenvolvimento da produção, não só de grãos, mas dos outros cultivos também. E vale destacar que o produtor tem alguns incentivos também do governo, como alguns financiamentos, uso de crédito rural, né? Que auxiliam na implementação dessas tecnologias e dessas inovações. O estado está aí, né? Inclusive com estoques recordes, né? No milho, se não me engano, superando algum registro histórico e também elevando aí Rio Verde e Jatai como destaque em todo esse cenário, né? Sim, nós temos municípios que se destacam aqui na produção, especialmente de grãos, né? E aí, como você mencionou, os municípios de Rio Verde, Jatai e Cristalina também, eles são bastante fortes na produção de grãos, mas nós também temos ali, por exemplo, no cultivo de girassol, destaque para Goiatuba, para Creúna e Catalão, né? Que também são bastante fortes. No milho que você comentou, eu acho que seria interessante a gente ressaltar que a gente estava esperando uma queda maior na produção logo lá no início da safra e logo no início do ano também, achando que as condições climáticas pudessem ser mais... As adversidades climáticas poderiam ser maiores, no entanto, o último levantamento ali da Conab trouxe uma projeção um pouco mais otimista, né? Então, nós vamos ter aí um resultado bem próximo ao... Perdão. Próximo ao segundo maior levantamento já registrado aqui em Goiás, né? E na produção total de grãos, nós estamos... Essa produção, o volume de produção agora dessa safra, ele é o segundo maior, né? Nós tivemos recorde na safra passada, mas nesta, né? Que nós estávamos esperando aí uma queda muito forte, né? O levantamento da Conab veio trazendo aí uma projeção mais otimista, mostrando que essa queda não será tão forte assim e nós vamos ter aí um resultado muito próximo ao registrado na safra anterior, que foi recorde aqui no Estado. Acaba se refletindo na maior procura pelos produtos agrícolas aí no Estado de Goiás, na questão do comércio, acaba também se expandindo, né? É verdade. Comentei aí de alguns grãos, né? Como o girassol e o sorgo, que são dois grãos, dois cultivos, que o Estado de Goiás é líder em produção, é líder nacional na produção desses cultivos, mas nós também temos o tomate, que o IBGE trouxe, né? No último levantamento aí, consolidando o Estado como primeiro lugar, com crescimento tanto na área cultivada quanto na produtividade e, consequentemente, na produção. E parabéns, então, pelo trabalho feito aí pela Secretaria de Agricultura em Goiás, que tem trabalhado junto aos produtores, né? E a resposta vem positiva com este levantamento feito pelo IBGE e é um grande incentivo para outros produtores pelo país, inclusive aqui para o Distrito Federal, que está coladinho aqui com o Estado goiano. Quem sabe a gente pode estar trazendo novos números aí, cada vez mais crescentes. Muito obrigado, então, pela entrevista. a Cristiane Amorim, que é gerente de inteligência de mercado da SEAPA. Muito agradecido, uma boa tarde. Uma boa tarde, Fábio. Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade e reforço que a Secretaria de Agricultura de Goiás está sempre à disposição para as orientações e, principalmente, para falar dos projetos e das políticas públicas que o Estado oferece em favor do produtor para a gente continuar crescendo aí as cadeias produtivas do Estado. Está aí, olha só, né? Essa trinca, né? Pesquisa, investimento em tecnologia, você vai ter também a produtividade aumentada aí na sua região, né? Vale a gente incentivar, sem dúvida nenhuma. Tchau. Tchau.